Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grito Salar. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar para vocês essa encomenda que chegou aqui para o canal. É um super medidor e monitor de baterias. É o monitor de baterias mais completo que você vai ver. Então vou estar abrindo essa caixa aqui, mostrando o que é que vem junto com ele e passando algumas informações aqui para vocês. Pronto, pessoal. Vou abrir aqui a caixinha dele. Então aqui, ó, já tem o manual. Esse manual é todo em inglês, certo? Esse monitor e medidor de baterias da série aqui, ó, KGF Series. Então ele é bem completinho, só que ele é em inglês. Mas eu já traduzi esse manual e vou estar deixando o link dessa tradução na descrição desse vídeo. Esse monitor e medidor de baterias, pessoal, ele foi um presente. Foi enviado aí pela loja oficial da Juntec, no AliExpress. Então a loja da empresa mesmo. Essa empresa Juntec, pessoal, ela é especialista em equipamentos de medições de pequeno, médio e grande porte. Equipamentos de bancada, como osciloscópios e diversos outros tipos de equipamento. Então, se você gostar desse equipamento, quiser conferir, eu vou estar deixando o link da loja na descrição desse vídeo. Vamos continuar aqui, ó. Vem alguns parafusos, conector. Isso aqui, pessoal, é o módulo dele, onde vai ser feito aqui todas as conexões, todas as ligações. Certo? A ligação da bateria, a alimentação dele e também dos cabos de comunicação. Ele vem aqui com o QR Code, pois esse equipamento também funciona com o aplicativo, para você instalar no seu celular, via Bluetooth, e fazer todas as configurações e também fazer o monitoramento dele. Ele vem aqui, ó, com a interface dele, essa tela, que é onde você vai ter as informações, onde você vai poder também configurar... Ele vem aqui, ó, com esse resistor shunt, né, o sensor de corrente. Ele, para essa versão aqui, que ele é o... Vou mostrar para vocês. Ele é o modelo KG140F, ele tem modelos de capacidade menor, iniciando ali de 100 amperes. O resistor shunt vai ser de 100 amperes até 600 amperes. Esse modelo aqui, ele é o de 400 amperes. Ele vem aqui, ó, com esse cabo, que é para comunicação entre a tela e o módulo. Ele vem aqui, ó, com dois conectores, que suportam cada um aqui, ó, 400 amperes, que é para você fazer a conexão com o cabo e você fazer a instalação entre a bateria e o resistor shunt. Ele já vem com um pedacinho de cabo vermelho para você fazer a alimentação aqui do módulo. Ele vem aqui com alguns cabos também. Entre eles aqui, ó, está o sensor de temperatura aqui. Sensor de temperatura para você instalar ali próximo às baterias, fazer o monitoramento da temperatura da bateria, o ambiente. Ele também vem com esse pequeno cabo aqui para ligação entre o resistor shunt e o módulo. E mais um cabo aqui, que é para ligação de um relé externo, pois esse equipamento aqui, ele tem diversas funções. Entre eles, tem vários alarmes, onde você pode trabalhar ali com alarmes para subtenção, sobretensão, subcorrente, sobrecorrente. E você pode utilizar um relé externo para você fazer algum tipo de automação. Esse é um super equipamento, pessoal. Ele vai fazer... Ele é um wattímetro, né, na realidade. Ele vai medir tensão, corrente das baterias, ele vai medir capacidade da bateria, ele vai medir ali o quanto de potência está sendo drenado das baterias, o quanto de corrente que está sendo carregada as baterias, a capacidade da bateria em tempo real, quanto tempo resta de uso das baterias. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto